O que é isso? Tá filmando? Tá. O que é isso? Não cai, não! Lendo as cuecas dele. Segura ele, segura ele! Tá filmando mesmo? Tá, tá. Tá 16, 17. Joga terra nele, burro! Manda aí, manda aí! Manda aí, manda aí! Era pra mim, ó. O que é isso? Não, não, não! O que é isso? Cuidado mesmo! Não, não, não! Não, não, não! Vou parar, vou parar, Marcelo! Vai lá? Filma, tá filmando? Tô filmando, vai, vai! Hahahaha! 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 Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Pega outro lá! Pega outro lá, meu lá! Pega! Tá que nem aquele ovo que ele vinha que não quebrava! Hahahaha! 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 Peraí, peraí! 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 Ah, Bruno, você não ia pra escola, Bruno? Hahahaha! Peraí! 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 Peraí, peraí! Peraí, câmera! Que beleza! Tomou banho hoje? Tá filmando? Vai quebrar! Vai que foda! Segura aí! Peraí! Segura aí! Peraí! 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 Saiu pra tirar, palaná! Hã? Ai que louco! Ai olha só! Mais um! Vai entrar! Pera, mais outro! Pera aí, pera aí! Olha só! 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 Aaaaaaaaaaah! Derramou! Iiii! Aaaaaaah! Derramou! Olha o vatulé! Olha o vatulé! Não acredito que vocês estão fazendo isso! Olha o dedo bobão! Oiii! 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 Olha o vatulé! Oiii! Eu tava precisando de um! Eu tava precisando de um hoje! Ai, minuto! Aaaaaaaah! Aaaaaah! Oiii! 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 Você não toca aqui, né? Pavorou! Aperta botãozinho! Sai, pode ir! Vai! Não, não, não! Não, não! Deixa eu fazer escândalo, Thiago! Deixa eu fazer escândalo! Isso! Calma, deixa ele Thiago, deixa ele quietinho. Não tá calma nessa hora. É. Pega a farinha agora. Deixa eles melar, deixa eles, e eu não falo, hein? Ihaaa! É bom Thiago. É. O Gui. Foi despeço? Não. Pega a farinha, poeirando tudo. Pera aí. Pera aí. Deixa o Guilherme, vai Guilherme. Vai Guilherme. Não, assim não. Deixa ele baixar a cabeça ou basta na cabeça dele. Acabou. Pronto. Pera aí, um pouquinho assim. O meu ficou feio, parece que eu tava morto. Deixa eu ver, pera aí. Agora achei a foto. Esse. Esse. Pegou. É. Vai. Ae, beleza. Isso. Nossa. Nossa, que delícia. Ovo choco. Olha que beleza. Nossa. Pegou. Espirrou no olho. Ah, que delícia. Que delícia. Ah, que beleza. Que delícia. Vai lá. Pega a mangueira lá. Pega. Pega. Ô, Sônio. Deixa a mangueira lá pra ele. Chama o bombeiro. Nossa, ovo podre. Nossa. Tá filmando. Tô. Olha isso. Não, capricha, capricha. Eis o dia dos seis. 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 É isso, isso. Capricha, capricha. Olha, pessoal. Pega pra lá. Pega pra lá. Pega pra lá.